Música Convidamos agora em pista o campeão cavalo e reservado campeão de marcha conjunto 210 Nabe do Crawford, animal de criação e exporção de Manuel Melo Vila Crawford, Aras Crawford, Vespasiano Minas Gerais Animal sendo apresentado pelo cavaleiro Juju Convidamos agora em pista o campeão cavalo e reservado campeão de marcha conjunto 210 Nabe do Crawford Animal de criação e exporção de Manuel Melo Vila Crawford, Aras Crawford, Vespasiano Minas Gerais Animal sendo apresentado pelo cavaleiro Juju Música Música